Outubro rosa chegando ao fim, hoje é o último dia de outubro. E houve, durante todo esse período, imagens aqui na tela 2, a preparação dos atendimentos às mulheres. Exames de mamografia que são fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Um trabalho, um esforço da Secretaria de Saúde para garantir a proteção das mulheres. Atendimento foi montado à população, caminhão especialmente equipado para fazer esses exames também. E eu vou trazer as informações ao vivo com a Nájila Fernandes, aqui no Jornal do Piauí. Nájila, uma ótima tarde para você. Para você também, Joelson. Boa tarde a você e a todos que estão nesse momento acompanhando o Jornal do Piauí. Exatamente isso, é o acesso facilitado ao exame de mamografia, em especial nesse mês de outubro, que é conhecido também como Outubro Rosa. Na verdade, o caminhão da mamografia já realizou 7.511 exames em 21 municípios do estado do Piauí. O que significa dizer que o caminhão tem rodado bastante. Hein, Joelson? Mais detalhes sobre esse projeto. Quem vai passar para a gente agora é o Rodrigo Martins, que está ao meu lado. Ele que é diretor de unidade de controle, avaliação, regulação e auditoria da Secretaria de Saúde do estado do Piauí. Diretor, boa tarde para o senhor. Como a gente estava citando, é um acesso mais facilitado, especialmente neste mês, em que as ações de combate ao câncer de mama são intensificadas. Boa tarde, Nájila. Boa tarde ao Joelson, a todos os telespectadores. Agradecer primeiro a oportunidade para estar falando aqui da mamografia, principalmente ainda no mês de outubro, esse mês que é importante para que a gente possa fazer a conscientização das mulheres da importância do diagnóstico, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e da importância da mamografia. É um projeto que iniciou ainda lá atrás, em maio. Nós já fizemos mais de 57 mil exames aqui no estado do Piauí, em 155 municípios, mas o nosso projeto prevê aí que os caminhões, os carros adaptados, eles percorram todos os 224 municípios do estado do Piauí. E desde ontem nós estamos aqui em Teresina, com um carro já adaptado disponível lá no CSU, do Parque Piauí, na região Centro-Sul, onde está atendendo mulheres de 40 a 69 anos de idade, que são encaminhadas através da unidade básica de saúde, do posto de saúde próximo à sua residência, onde elas têm o costume de ser atendidas pela equipe de saúde da família. Elas solicitam o encaminhamento que é prontamente dado a este caminhão, a este carro adaptado, como você disse, favorecendo o acesso, favorecendo com que a gente crie oportunidade para que essa mulher faça a mamografia mais perto da sua residência. É um exame bastante simples de ser realizado, onde nós estamos com toda a estrutura aguardando a população. Cerca de quantas mulheres, nesse caso, o caminhão está no Parque Piauí, quantos exames podem ser realizados por dia? Bom, cada caminhão desse atende cerca de 80 exames. Realiza 80 exames, 40 no turno da manhã e 40 no turno da tarde. Vale lembrar que é um projeto que prevê mais de 90 mil exames de mamografia em todo o estado do Piauí. A previsão inicial de disponibilidade de mamografias aqui para a cidade de Terezina eram de 34 mil exames. Nós sabemos que existem clínicas de mamografias disponíveis pelo SUS aqui na cidade de Terezina, então a quantidade desses exames certamente será um pouco inferior. Mas nós estamos aqui em parceria com a Fundação Municipal de Saúde, que faz esse agendamento às mulheres, disponibilizando para toda a sociedade terezinense, para todas as mulheres de Terezina, esse caminhão. Vale lembrar que esse caminhão não ficará somente lá no CSU do Parque Piauí. Ele irá percorrer a zona do extremo sul, na região do Torquato Neto, a região norte, na região do Mucambinho, a região sudeste, na região do Renascença, na região norte, na região do Mucambinho, para facilitar o acesso dessas mulheres que buscam o exame de mamografia, fazendo com que a gente alcance o maior número de exames realizados aqui em Terezina. Para chegar até o caminhão, é preciso passar pela regulação? Cada município tem que encaminhar, fazer um agendamento prévio? Sim, cada município tem o acesso ao sistema de regulação, quer seja pelo sistema de regulação do Estado, ou quer seja pelo sistema próprio, como exemplo de Terezina, onde a mulher vai até a Unidade Básica de Saúde, ou Secretaria Municipal de Saúde, em alguns municípios, assim funciona, ela pega o encaminhamento dado pela equipe de saúde da família, e através desse encaminhamento, via sistema, ela procura o caminhão, a carreta adaptada, para que ela realize os seus exames já naquela data agendada, fazendo com que ela não fique muito tempo aguardando. Cerca de quanto tempo para receber o resultado? Olha, nós temos uma previsão de até 30 dias desse resultado serem encaminhados à devolutiva para cada secretaria municipal de saúde, para poder formar essas mulheres a respeito desse diagnóstico. Lógico, são empresas que foram contratadas, e a gente sempre pede para que essas empresas dêem mais celeridade naqueles casos suspeitos, naqueles casos que têm um indicativo de diagnóstico, infelizmente, do câncer. Então, a gente pede uma certa celeridade, mas até 30 dias a gente está fazendo a devolutiva desses exames, para que as secretarias municipais de saúde, juntamente com a atenção básica, possam dar a devolutiva do resultado para essas mulheres. O senhor já citou que, depois que sai do Parque Piauí e outros bairros, outras regiões de Teresina também devem receber o caminhão. Ou seja, outubro acaba hoje, mas o projeto continua? O projeto continua. A expectativa da CESAP é que esse projeto vá até fevereiro, meados de fevereiro do ano que vem, podendo até, quem sabe, se estender. Eram 90 mil exames, mais de 90 mil exames já planejados, e nós já alcançamos mais de 57 mil exames em 155 municípios. Alguns municípios já estão nos solicitando que, caso haja alguma sobra desses exames, possa ser reencaminhado para aqueles municípios, para que eles façam aí uma plenitude no atendimento das mulheres, daquela região, para que a gente possa ofertar. Então, uma vez, passando a rodada dos 224 municípios, nós vamos verificar o que realmente ficou de saldo, para que a gente possa oportunizar mais uma nova rota para esses municípios que estão aí com necessidade da mamografia. Ok. Diretor, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Conversamos aqui com o Rodrigo Martins, ele que é diretor de Unidade de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da CESAP. E nunca é demais lembrar, Joelson, a importância desse exame, independente do caminhão ou não, ele é oferecido pela rede pública de saúde também, e as mulheres, independente do período do ano, devem sim fazer esse exame, fazer a prevenção, não é? Até porque, caso seja constatado um câncer, quanto antes descobrir, maiores são as chances de cura. Joelson.